Muito bem, gente. Muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. E antes de começar, nós sabemos de sempre que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de Fiscoquímica A, facultando ao seu aluno seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem especialização dos seus participantes. Portanto, se você não quiser aparecer aqui na gravação, por favor, me avise que eu removerei você da edição. Então, hoje é... Poesão? Hum... Bem lembrado. É... Gozado. Nunca ninguém tinha me reclamado disso. Eu acho que deve ser isso aqui. Eu acho que alguma coisa... Saída de áudio... É, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Você falou e agora apareceu. Era o áudio do desktop que estava mutado. Acho que agora vai. Obrigado por avisar, jovem. Então... Então vamos lá. Bom, como eu ia dizendo, hoje... Hoje nós vamos ver alguma coisa sobre como que a gente faz para a resolução de exercícios sobre gás. Veja que o conteúdo que aparentemente parece simples tem uma importância muito grande dentro da física e da química como um todo, porque ela não é exatamente aquilo que parece, né? Simplesmente sair jogando as variáveis entre a equação e sair calculando. Não é bem assim. É... Vou mostrar para vocês que dá para a gente ter um entendimento um pouco mais aprofundado daquilo que a capuleira não permite enxergar. Portanto, até o momento, o que é que nós estudamos? Nós estudamos desde... Desde as interações termoleculares que existem na matéria, que nós vimos na nossa primeira aula, vimos também sobre as leis empíricas dos gases, vimos as quatro leis que compõem as leis empíricas dos gases, vimos também como que essas leis se juntam entre si para formar a equação de Claipéron, ou a equação dos gases ideais. Vimos também o que é que significa dizer na prática um gás ideal e também fizemos comparações com a parte química que realmente ocorre dentro dos gases e vimos que não exatamente um gás ideal é tão ideal assim. Nós vimos que tem um dos modelos de gases reais, é o modelo de Van der Waals, que é um modelo que relata tanto as interações intermoleculares que acabam por diminuir a pressão de um gás desse modelo, como também o volume que o gás ocupa, é um volume que é menor do que seria se fosse um volume de gás ideal. Claro, as equações de estado, tanto de Claipéron quanto de Van der Waals, diz respeito às funções de estado, quer dizer, pressão, volume e temperatura no de mols. Então, quer dizer, quando eu tenho pelo menos duas dessas grandezas e uma terceira é mantida constante, como por exemplo no processo isotérmico, na lei de Boyle, como nós temos pressão e volume e inversões proporcionais, nós temos aí o estado do gás. Então, quer dizer, que nós sabemos exatamente como que o gás se comporta naquelas condições. Daí também, como essas leis que vimos anteriormente têm a ver com o estado do gás, nada se fala sobre a sua, digamos assim, a sua natureza química. Quer dizer, que pressão, volume, temperatura e inúmero de mols são grandezas macroscópicas. Então, a gente mede o volume, a gente mede a pressão, a gente mede a temperatura, a gente mede a quantidade de um gás. Então, essas grandezas macroscópicas não permitem que analisemos a velocidade de um gás. E assim foi visto na teoria cinética dos gases. Nós começamos a perceber que a teoria cinética mostra, como o nome já sugere, o movimento da partícula do gás em um dado espaço. Nós vimos que a teoria cinética é naturalmente uma teoria unidimensional. Quer dizer, ela ocorre justamente quando a partícula do gás se move em uma direção. E isso já é um avanço em relação aos outros modelos de estado. Porém, nós temos aí uma limitação, que é justamente as velocidades dessas partículas gasosas da teoria cinética para serem iguais. Contudo, a ampliação da teoria cinética, agora considerando velocidades diferentes, foi dada, e nós vimos na aula passada, pela distribuição de Maxwell-Boltzmann. Então, pela distribuição de Maxwell-Boltzmann, a gente consegue determinar as velocidades que existem dentro de um sistema gasoso, que são três. A mais provável, a Root-Mean-Square, que é a velocidade média quadrática, é a velocidade média. Portanto, vamos, como dizem os americanos, first, first, que é um travado no momento. Então, as primeiras coisas primárias. Então, vamos lá. Pensando nas equações de estado, que são a lei dos gases e a equação, das leis empíricas dos gases e a equação do Caperon, o que a gente extrai? Como disse anteriormente, as funções de trabalho que existem em um gás, que são elas, pressão, volume, temperatura e quantidade de matéria. Também nós conseguimos correlacionar essas quantidades de forma diretamente proporcional, como as leis de Charles, Guilu-Sac e Avogadro, ou inversamente proporcionais, como a lei de Boyle nos mostra. Então, o que a gente inferiando as leis empíricas, que definir duas das três variáveis do sistema gasoso já define o seu estado, como eu já havia falado anteriormente. A equação de estado definitivo de um gás é a equação do Caperon, ou a equação dos gases ideais, que é igual a PV, igual a NRT. E essa idealidade respeita a uma situação de baixa concentração ou baixa pressão. Então, nós já vimos, a lei de Boyle é uma lei inversamente proporcional entre pressão e volume, a temperatura constante. Então, nós já sabemos que essa relação matemática que mostra grandezas que são inversamente proporcionais. E a lei de Charles, nós já sabemos que são quantidades diretamente proporcionais, quer dizer, volume e temperatura sob pressão constante. A lei de Guilu-Sac, temperatura, melhor dizendo, a pressão é igual, é diretamente proporcional à temperatura sobre o volume constante. E, finalmente, na hipótese de Avogadro, nós temos que o volume de um gás é proporcional à sua massa, ou o volume é proporcional ao número de mols dessa substância. Então, nós já vimos isso nas aulas anteriores. Mas, não se engane quanto às questões de gases ideais. Tudo dentro da química e, como tudo dentro da ciência, é necessário análise, é necessário raciocínio. Então, se não houver raciocínio e entendimento do sistema estudado ou do exercício estudado, você comete erros crassos. Além disso, é preciso entender que essas proporcionalidades existentes, as proporcionalidades existentes, melhor dizendo, nas constantes físicas, ajuda na resolução dos problemas mais comuns de gases ideais. Quer dizer, qual o número de partículas existente em uma massa X de um gás ideal? Então, você sabe como calcular aquela quantidade pela equação de Cléperon e sabendo a quantidade que existe em um mol, nós já sabemos disso, que um mol de unidades equivale a 6,022 vezes 10 a 23 unidades por mol. Então, essas unidades podem ser moléculas, podem ser átomos, podem ser íons, podem ser elétrons. Então, é sempre importante ter em mente as proporções que, às vezes, a gente ignora. Então, a primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é uma questão de uma prova que eu apliquei em 2019, exatamente tratando dessa coisa do raciocínio. Então, essa era a primeira questão da prova e falava o seguinte, o estudante tenta juntar matematicamente as leis de Boyle e Charles da forma que segue. Seja PV igual a constante 1 e V sobre T igual a constante 2. Então, aqui nós temos nada mais, nada menos do que a definição da lei de Boyle e de Charles então nada de novo debaixo do sol. Porém, duas igualdades multiplicadas membro a membro formam uma outra igualdade. Multiplicando a equação por outra, temos PV ao quadrado dividido por T que é igual a K1 vezes K2 e, claro, quando nós temos um produto de constantes, isso gera uma nova constante. Então, a pergunta que eu fazia era essa aproximação está correta? justifique. Pois bem, como aqui nós temos dois processos, então, PV igual a K e aqui nós temos V nossa, V sobre T igual a K1 e K2. Então, aparentemente, a matemática está certa, porque, querido ou não, quando a gente faz o produto de duas igualdades, nós estamos, na verdade, sobrepondo esses produtos, essas quantidades e, de fato, matematicamente falando, a gente chega aqui esse produto, quando nós juntamos as quantidades da lei de Boyle e de Charles, a gente chega nessa expressão mesmo. Porém, a matemática parece correta, mas o problema não é a matemática aqui, o problema é que a manipulação das equações está errada, porque a lei de Boyle ela é para um processo isotérmico, enquanto que a lei de Charles é para um processo isobálico. então, o que é que nós temos aqui? Quando a gente faz o produto conforme dado na questão, de fato, como eu falei, chegamos a isso daqui. O problema é que nós temos processos isotérmicos de um lado e isobálicos do outro. Nós estamos tentando juntar duas coisas que não ocorrem simultaneamente, ou ocorre uma coisa ou ocorre outra. e daí o que acontece? Vamos comparar com a equação de Clapeyron e vamos isolar PV sobre T e ver o que a gente obtém. Isso daqui se trata, se a gente pensar não em termos do produto NR mais com uma constante K, nós dizemos que essa equação combinada dos gases. Por quê? Porque todas as leis empíricas se encaixam justamente quando nós temos o produto PV dividido por T. O que não ocorre quando a gente enxerga essa quantidade PV ao quadrado sobre T. Por quê? Nós temos processos diferentes e essa junção de processos diferentes gera uma outra coisa completamente diferente. Então, nós não estamos comparando os mesmos experimentos. Nós estamos aqui simplesmente fazendo uma junção com o produto matemático e não tem sentido físico. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que não adianta memorizar as equações e sair calculando a torta direito. É necessário análise e é necessário raciocínio. Porque você precisa ter coerência no resultado final. isso não é um valor coerente. Então, observem. Se eu tenho um processo isotérmico e eu tenho um processo isobárico, eu tenho um problema aqui. Porque o volume está variando. Aliás, como nós temos um processo isotérmico, a pressão também está variando. Então, como é que eu consigo variar a pressão dentro de um sistema isotérmico? Perdão, um sistema isobárico? já que a pressão é constante, como é que eu consigo variar a pressão dentro desse negócio? Portanto, essa junção está errada porque nós temos aí uma junção de sistemas físicos que não são congruentes entre si. Então, eles não dizem a mesma coisa. Não tem um processo que são dentro do sistema, não é somente isobárico ou somente isotérmico. Ele quer juntar duas coisas que fisicamente não ocorrem. Então, como eu falei, é preciso entender primeiramente o que se quer na questão e entender o que vem, como diria meu professor de Físico Químico, o patrásmente. O que de fato você quer dizer com aquela junção de equações como nós vimos aqui. Portanto, é preciso ter, mais uma vez, é preciso analisar a questão e é preciso ter raciocínio. Portanto, cuidado porque às vezes essas coisas parecem fáceis mas no fundo aí podem pegar você de surpresa. Uma outra coisa que eu achei interessante é pegando aqui uma uma questão para o seu exercício. Então, o que é que nós temos? A partir da equação de Clapeyron é possível determinar a densidade de um determinado gás. E tem a mostra que a densidade de um gás depende linearmente de P. Na verdade, não é P-1. Aqui houve a redigitação. Agora vai. Então, mostra que a densidade de um gás depende linearmente de P. É possível determinar a massa molecular de um gás através de um gráfico P sobre Rho versus P. Utilize os dados da tabela 1 para determinar a massa molecular do gás HBr. Compare os valores de massa molecular calculados por esse método e a massa molecular do HBr. Houve diferença? Então, HBr aqui é o ácido bromídrico que na verdade não é exatamente um gás. Ele é um vapor. Na verdade, ele é um líquido mas só que ele tem uma pressão de vapor muito alta. Então, a gente pode estar aqui analisando o vapor de HBr e a gente vai considerar isso como sendo um gás ideal. Então, vamos imaginar o seguinte. Como se trata de uma linearização, a gente vai utilizar as quantidades que existem na equação de Cleperon e ver se realmente o que na questão está sendo pedido faz sentido. Então, a equação de Cleperon nós temos aqui é PV igual a NRT. Mas eu sei que a densidade de qualquer substância em qualquer estado físico que existir é dada pela razão entre a massa da substância e o volume que ela ocupa. Como eu sei também que o número de mols de uma substância é a massa dela pela sua massa molecular, a gente pode definir então que o número de mols de um dado sistema vai ser igual a quem? Ao produto entre a densidade e o volume pela massa molar da substância. Quando a gente substitui dentro da equação de Cleperon nós obtemos essa quantidade aqui. Pm é igual a ρRT. Então, a linearização desse gráfico pode acontecer se nós desenharmos ou grafarmos a pressão versus temperatura a um primeiro momento porque a gente pode ver se a gente isolar o m a gente pode perceber que a gente pode perceber isto daqui ρRT dividido por m Então, P a gente consegue variar T também e nós temos aqui essa conjunção de constância nós temos aí ρR dividido por m que são características da substância fora a constante universal dos gases que afinal de contas sempre vai estar lá mas o que acontece é que a densidade é uma quantidade que depende da temperatura então toda substância seja sólida dívida ou gasosa possui uma dilatação térmica nas três direções ainda mais tratando de um gás e então para que a gente possa fazer a medição da densidade de um gás com certa precisão melhor dizendo com certa exatidão é necessário que mantenhamos que mantenhamos a temperatura constante então necessariamente a gente precisa que o sistema seja isotérmico então o que nós temos de fato é que quando a gente analisa a equação de Cléperon utilizando a densidade nós temos que a pressão é igual a ρRT dividido por m e aí quando nós colocamos P dividido por ρ nós obtemos na verdade essa expressão RT dividido por m então o que significa dizer na prática se colocarmos esses dados P sobre ρ em função da pressão nós vamos obter uma relação linear constante porque o processo é isotérmico e a temperatura é constante a constante universal dos gases é uma constante e a massa molecular do gás também é uma constante que depois da sua composição daí quando a gente faz essa análise essa aqui é a tabela 1 daí quando a gente faz a análise conforme dita na questão a gente observa que P sobre ρ dá valores constantes como previsto pela equação se a gente colocar no gráfico o que a gente observa é justamente isso os pontos estão tão colineares entre si mais paralelos ao eixo x que isso representa a constante então basta que a gente olhe aqui no eixo do y que são os valores de P sobre ρ que aí nós temos uma variação mínima na terceira casa decimal justamente na casa do erro então como é que a gente faz para utilizar essa expressão para determinar a massa molar do ácido bromítrico primeiramente se essa se essa quantidade é uma quantidade constante então quer dizer que eu posso utilizar qualquer uma dessas três para substituir dentro dessa expressão então eu decidi pegar P sobre ρ igual a 0,270 0,273 se eu sei que a relação P sobre ρ é igual a RT sobre M então o que significa dizer RT dividido por M é igual a 0,273 certo? então o que eu fiz foi dizer que essa quantidade é igual a essa quantidade logo quer dizer que essa quantidade é igual a essa quantidade aqui então vamos dizer que eu queira a densidade de 25 graus Celsius que normalmente é a melhor dizer quer dizer não é a densidade é a temperatura ambiente então vamos considerar 25 graus Celsius ou 298 Kelvin e vamos ter que a massa molar será quem? a constante de essa dos gases 0,082 porque eu estou utilizando unidades em ATM temperatura em Kelvin dividido pela massa molar que eu estou procurando e aí nós temos o valor que nós obtivemos de P sobre Rho e daí quando a gente calcula o valor da massa molecular chegamos a 89,51 gramas por mol aparentemente chegamos ao valor que precisávamos porém a massa molecular ou a massa molar do HBR na verdade 80,91 portanto essa diferença é uma diferença significativa se fizermos o cálculo relativo temos aí uma diferença de 10% e dentro do contexto experimental isso é bastante coisa então o que é que nós temos aqui? aqui nós temos um problema de exatidão de medida quer dizer o método realmente matematicamente funciona a gente consegue chegar no valor de massa molecular porém o problema aí está justamente no modelo ideal como o HBR é uma molécula que tem propriedades químicas bem diferentes primeiramente porque o bromo é uma substância mais ela é negativa que o hidrogênio então primeiramente nós já temos a formação de um dipolo na molécula vai ter interações também também com outra molécula de HBR via ligação de hidrogênio mas essa ligação de hidrogênio é uma ligação um pouco mais fraca do que aquela feita com nitrogênio e oxigênio e flúor por conta justamente da força da eletronegatividade desses elementos então primeiramente quando a gente considera um gás ideal isso não existe certo uma outra coisa também que não existe é justamente o raio o raio atômico do elemento então a gente sabe que vamos colocar aqui os os halogênios o raio atômico vai aumentando de cima para baixo porque nós estamos aumentando o número de camadas que existem nesse elemento e consequentemente estamos aumentando o número de elétrons então por isso que você tem um aumento no raio atômico então aí também nós não estamos considerando o efeito do volume do bromo dentro do HBR então essas duas coisas que nós já vimos na equação na lei de Van der Waals do modelo dele isso já desabonaria o modelo ideal para que a gente pudesse calcular a massa molecular via equação dos gases ideais repetindo é possível fazer isso mas é preciso fazer muitos ajustes para que cheguemos aí num valor que seja factível que não tenha um erro experimental tão grande assim tá vocês têm alguma pergunta alguma dúvida por favor façam aí para nós é sempre importante que vocês raciocinem em função do da interpretação física da coisa porque claro que isso demora com o tempo aos poucos vocês vão entendendo isso mas é sempre bom forçar o raciocínio para que a gente consiga entender como que esses modelos podem se encaixar ou não com a realidade então o erro comum que a gente faz é sempre associar o modelo forçando a realidade mas na verdade melhor dizendo ao contrário a realidade se encaixar dentro do modelo mas na verdade ao contrário é o modelo que tem que se encaixar à realidade certo então vamos lá continuar agora falando sobre gases reais né então o que a gente infere do modelo de Van Der Waals primeiramente e nós já percebemos isso no exemplo anterior que as interações intermoleculares e o volume molecular são determinantes quanto ao comportamento de um gás e essa consequência prática dessas características está encarnada no fator de compressibilidade então nós já vimos que gases ideais possuem um fator de compressibilidade unitário quer dizer Z igual a 1 significa dizer que é um gás ideal não há nem repulsão causado pelo volume nem atração causado pelas interações intermoleculares se o fator de compressibilidade for maior do que 1 nós temos aí um efeito repulsivo por conta do tamanho da molécula se nós temos um valor de Z menor do que 1 nós temos aí um efeito de atração intermolecular vamos ver na prática como seria a pressão de um gás utilizando dois modelos primeiramente vamos considerar 100 gramas de um gás CO2 também é uma questão do é uma questão da arte de exercício seja 100 gramas de gás CO2 a 40 graus Celsius no recipiente de 5 litros calcule a pressão desse gás nas condições considerando que seja um gás ideal e um gás de Van der Waals dados aqui os valores de A e B para o CO2 e vamos comparar os resultados dos itens A e B e vamos justificar as respostas então vamos lá gás ideal nós já sabemos como fazer mas primeiramente a gente precisa determinar as quantidades antes de substituir dentro da equação então primeiro calculamos o número de mols de CO2 porque se eu tenho a quantidade e a massa molecular eu tenho o número de mols e necessariamente eu preciso saber para dentro da equação de Caliperon eu preciso saber o número de mols da substância que está sendo estudada temperatura sempre devo converter de Kelvin de Celsius para Kelvin e volume que foi dado aqui em litros se o volume foi dado em litros e portanto nós vamos utilizar a constante inversal dos gases 0,082 lembrando que quando nós temos pressão e ATM volume em litros nós utilizamos 0,082 ATM litro mol Kelvin se a pressão é dada em Pascal e o volume em metros cúbicos o valor que a gente utiliza é 8,31 J mol Kelvin então isso aqui são as unidades usuais isso aqui são as unidades do SI tá então continuando a gente sabe que PV igual a RT então isolando a pressão substituindo todos os itens que pede na equação a gente chega no valor de 11,83 ATM então 100 gramas de gás a 5 litros nessa temperatura nós temos essa pressão dentro do recipiente então vamos para o item B considerando um gás de Van der Waals utilizaremos a equação desse modelo e substituiremos os dados anteriores dessa equação juntos com o valor de A e B o detalhe é que a equação de Van der Waals leva em consideração o volume molar do gás claro que isso não é uma obrigatoriedade mas fica muito mais fácil de você calcular o volume molar porque o N fica espalhado pela equação então fica mais fácil você segurar ele dentro do volume molar então o que é volume molar é o volume de uma substância dividido pelo seu número de mols e quando a gente faz isso a gente chega no valor de 2,2 litros por mol quer dizer para cada mol de gás eu tenho 2,2 litros e aí eu faltava somente esse item para determinar a pressão com o modelo de Van der Waals quando a gente substitui todo mundo dentro da equação nós chegamos aqui no valor de 11,17 atm então olha só que curioso a pressão calculada para um gás ideal foi de 11,83 atm enquanto que a pressão calculada para um gás de Van der Waals foi de 11,17 essa diferença parece pequena porque nós temos uma diferença de 0,66 atm mas vamos pensar aqui na pressão atmosférica que é de 1 atm não parece mas a pressão que é exercida sobre nós ela é muito forte embaixo você vê o que acontece quando você resfria rapidamente imagina você esquentou uma garrafa de baixo depois você coloca em água gelada então você percebe que você tem aí a garrafa quase que se estilha assando se ela for de plástico por conta da pressão que ocorre e a gente não sente tanta pressão porque quando a gente inspira e respira as pressões são exatamente iguais então a gente não consegue sentir aí quanto que a pressão atmosférica age sobre nós mas quando nós falamos de 0,166 atm nessa diferença de pressão nós estamos falando de 66% de pressão atmosférica então quer dizer que essa diferença aparentemente é pequena se a gente considerar em termos absolutos mas em termos relativos nós temos aí 5% quase 6% de diferença de pressão o que é uma coisa considerável em termos experimentais então de 5% pode ser muito ainda que nós tenhamos uma diferença bem grande em termos de pressão essa diferença ainda não permite que o gás seja liquefeito porque porque nós estamos aumentando tanto assim a pressão e consequentemente nós não temos mudança de fase relembrando nós vamos falar sobre as mudanças de fase quando estudarmos equilíbrio de fase a equação de Cláudio Scalperon nós vamos ver que no equilíbrio de fase nós temos aí a gente consegue manipular o estado físico da matéria variando pressão e temperatura claro que nós estamos falando de modelo de Van der Waals falamos também da comparação de valores eu falei de quantidades absolutas e relativas e falando em relativo a melhor coisa que o modelo de Van der Waals trouxe para a gente foi justamente o princípio dos estados correspondentes em que a gente consegue calcular qualquer quantidade de um gás independentemente do seu modelo então quando nós temos a equação dos estados correspondentes não mais temos aqui fator de repulsão volume molar nada disso nós temos simplesmente quantidades que são mensuráveis experimentalmente e quais são essas medições uma delas é a pressão temperatura e o volume afinal de contas eu sei quanto medir uma pressão via um barômetro eu sei medir temperatura utilizando um termostato e eu sei medir volume de uma substância a partir do seu recipiente então sabendo as suas dimensões eu sei qual é o seu volume e uma outra coisa importante é que no processo que a gente lisa o princípio dos estados correspondentes basta que utilizemos as suas quantidades que são críticas lembrando o ponto crítico melhor dizendo é o ponto no qual você não possui você não consegue diferenciar as fases então nós vimos aquele exemplo lá do CO2 crítico que existe uma temperatura e pressão na qual as fases não se separam e isso é uma característica das substâncias como um todo então como correlacionar essas quantidades basta que a gente utiliza o valor que é chamado de valor reduzido que pode ser tanto a pressão temperatura ou volume volume aqui como eu já como eu já frisei é um volume molar volume litros por mol tá certo então se eu souber qual é a medição de pressão temperatura e volume daquele gás em um dado recipiente e se eu sei os seus pontos críticos eu sei calcular qualquer uma daquelas grandezas dentro de um gás pressão volume temperatura de um mol utilizando o princípio dos estados correspondentes e aí relembrando que o fator de compressibilidade é igual a PV barra sobre RT então utilizando essas quantidades eu consigo determinar o estado de um gás utilizando esse princípio e aí tem aquele diagrama de fator de compressibilidade versus pressão reduzida que é esse daqui eu pensei que tivesse colocado no gráfico melhor mas tudo bem então o que é que nos dá esse princípio dos estados correspondentes nos dá o seguinte nós temos o Z Z é igual a PV barra sobre RT V aqui é o volume molar e aqui é a pressão reduzida Pi e aqui nós temos essas curvas que representam diversas moléculas e nós já vimos que são moléculas de diferentes naturezas que podem ser agrupadas por temperatura reduzida então cada valorzinho desse da curva representa uma temperatura reduzida portanto nós temos aqui isotermas que são a mesma temperatura ainda que reduzida nós temos isotermas que relacionam o fator de compressibilidade com a pressão reduzida então vamos refazer aquele exemplo que eu dei para vocês na aula retrasada na aula sobre a equação de Van der Waals que é assim um cilindro comercial de gás hidrogênio tem 6,91 metros cúbicos de volume a 15,18 megapascal a 21 graus Celsius a temperatura e pressão crítica dos gás são respectivamente menos 118,4 graus Celsius e 50,1 atm primeiramente vamos determinar a pressão e temperaturas reduzidas e também a quantidade de mols desse gás nessas condições então a primeira coisa a fazer é determinar determinar e tal quer dizer pressão reduzida e temperatura reduzida então nós já temos que a temperatura é sempre em Kelvin tá a temperatura do gás é igual a 21 mais 273 então nós temos 294 Kelvin e a temperatura crítica menos 118,4 mais 273 é igual a quanto 273 menos 118,4 154,6 Kelvin então temperatura reduzida é a temperatura do gás dividido pela temperatura crítica então nós temos 294 dividido por 154,6 que é igual a 294 pela resposta 1,90 então nós já achamos a nossa isoterma que a gente vai utilizar para o gás hidrogênio que é 1,90 puxa vida então se nós tivéssemos nesse gráfico 1,90 nós teríamos algo por aqui então isso aqui apresentaria T igual a 1,90 então o gás hidrogênio está justamente nesse ponto da isoterma a segunda coisa a fazer vai ser determinar a pressão a pressão reduzida não é? porque nós não conseguimos a temperatura falta agora a pressão então agora pressão reduzida é interessante manter a coerência de unidades então vamos manter todo mundo em pascal então qual vai ser a pressão do gás PG já deu não foi? 15,18 vezes 10 a sexta pascal ou então 1, vamos arredondar para 52 vezes 10 a sétima pascal a pressão crítica é 50,1 atm então como é que a gente faz para converter? 1 atm que é a unidade que eu quero tirar portanto ela fica no denominador equivale a 10 a quinta pascal essa unidade que eu quero colocar no valor então ela vai no numerador quando fizermos o cálculo a gente chega em 5,01 vezes 10 a sexta pascal portanto nós convertemos as unidades vamos aqui calcular então a pressão reduzida então é o que? é a pressão do gás dividida pela pressão crítica e assim nós temos 1,52 vezes 10 a sétima dividido por 5,01 vezes 10 a sexta então a gente faz essa conta menos não dividido é a sexta pronto então a pressão reduzida é igual a 3,03 veja que nós estamos dividindo dois valores com a mesma unidade então são adimensionais então nós já sabemos a isoterma que está o hidrogênio nós já sabemos qual é a pressão reduzida nessa temperatura daí a gente retorna para o gráfico e observa onde está 3 que é 3,03 então é praticamente 3 então é esse valor aqui então aqui está a pressão reduzida então vamos aqui nos nos fiar nos meus na minha superabilidade vamos tentar traçar uma reta então a gente traça aqui uma perpendicular é gente eu quase fui reprovado na alfabetização é verdade porque vocês estão vendo que o negócio é meio reembolso então pronto nós medimos a pressão reduzida 3 e agora a gente faz uma correspondência com a isoterma que encontramos 1,90 então o que a gente faz a gente encontra qual o valor do fator de compressibilidade para essas quantidades e aí nós chegamos bem aqui então a gente chutou esse número não lembro agora quanto quanto mas é um valor abaixo de 0,95 então nós dissemos que isso aqui seria sei lá 0,93 portanto nessas condições quando t é 1,90 e pi é igual a 3,03 nós temos que o fator de compressibilidade do gás hidrogênio é igual a 0,93 muito bem então o que a gente faz agora como nós já sabemos que então está assim continua como nós sabemos já a quantidade de z nós já sabemos isso daqui então o que é dizer na prática que z é igual a 0,93 esse é o fator de compressibilidade então isso é igual a pv barra sobre rt então eu sei quanto é que é a pressão eu sei quanto é a temperatura eu sei quanto é o volume mas eu não sei o número de mols que é que eu estou procurando então como a gente já sabe o volume molar é o volume de um gás dividido pelo seu número de mols então basta que eu insira bem aqui e aí o que acontece pv sobre n rt é igual a 0,93 e aí quando eu isolar n eu tenho o que? pv dividido por 0,93 rt então tem a pressão tem o volume tem a temperatura e tem a constante dos gases então vamos lá então n será o que? a pressão nós já temos que é 1,52 vezes 10⁷ pascal 1,52 vezes 10⁷ vezes o volume que é de 6,91 metros cúbicos deixa eu botar mais para o lado aqui então n é igual a 1,15,2 é 1,52 vezes 10⁷ vezes 6,91 dividido por 0,93 vezes então nós estamos utilizando pressão em pascal e metro cúbico como volume esse p aqui é mais uso então pascal metro cúbico a gente utiliza o r de 8,31 e a temperatura em kelvin é dada em 294 então o valor em que foi pedido na questão é então vamos 93 vezes 1,31 vezes 294 1,92 1,97 vezes 6,91 dividido pela memória opa a resposta dividida pela memória alguma coisa errada aqui 14 7 6,91 dividido por 1,3 dividido por 1,31 ah não é 294 né é isso mesmo o que é que nós estamos fazendo de errado aqui será que foi para todos olhar mais para trás acho que deve ter alguma coisa errada aqui que alho de novo 10 vezes 0,31 vezes 294 1,52 elevado a 7 vezes 6,91 dividido por nossa quantidade gigante aqui em mols né será que eu fiz alguma coisa errada aqui vocês conseguiram resolver aí rosado deu certinho quando a gente estava na aula né vamos fazer o seguinte vamos manter todo mundo em pascal melhor dizendo em atm que eu acho que deu o chabu justamente aqui mas não se preocupe a pressão reduzida continua mesmo que afinal de contas nós estamos dividindo valores né então vamos dizer que a pressão do gás será 15,18 das 10 da sexta pascal então 10 a quinta pascal equivale a 1 a tempo e aí nós temos 15 ponto 18 elevado a sexta dividido por exponencial a quinta 159 8 até então vamos voltar aqui então se a gente utilizou a atm a gente precisa converter o volume em metros cúbicos então vamos fazer aqui então vamos apagar a chineada de cá então o volume é 6,91 metros cúbicos então 1 litro tem 10 a menos 3 metros cúbicos e aí a gente obtém o que? 6,91 dividido por potencial a menos 3 6,91 vezes 10 a terceira metros cúbicos agora vamos substituir e obter o em finalmente então pressão 151,8 atm volume 6,91 vezes 10 a terceira dividido por 0,93 vezes 0,082 vezes a temperatura do gás 294 então vezes 6,91 na terceira dividido por 0,93 dividido por 0,082 dividido por 294 é está dando um valor também bem esquisito bom depois eu depois eu vou olhar minha aula gravada falando isso daí e eu explico de melhor isso aí para vocês não estou entendendo porque estou fazendo exatamente a mesma coisa e está dando resultado diferente mas tudo bem não serve acho por isso quando eu digitar o vídeo eu vou colocar a resposta direitinho tá bom então gente nós vimos até aqui o professor diga antes de você passar para outra parte teria como você explicar de novo aquela parte que você fala sobre a compressibilidade aí você fala o negócio sobre o hidrogênio tem até a questão na lista sim sim está mais para trás é isso não a questão de qual temperatura é mais fácil de pressurizar o hidrogênio utilizando ou comparando o gráfico de compressibilidade por pressão ah sim você está falando desse cara aqui não não entendi é uma da lista não deixa você não falou então tá beleza não escute escute deixa para a gente falar da lista na próxima aula certo que é a aula de revisão e aí a gente fala especificamente dos exercícios lá certo show então vai ficar muito muito misturado então vamos continuar então como é dizendo nós vimos até o modelo de Van der Waals nós vimos que nós determinamos de fato os o estado de um gás a partir do princípio dos estados correspondentes ou de qualquer outro modelo que por ventura a gente aplique para um gás e como eu disse e como já foi já foi aventado pelo pelo Van der Waals a teoria cinética dos gases mostrou que o comportamento do gás ideal pode depender sim da sua estrutura química portanto a idealidade dentro dos sistemas químicos em geral ele é um modo de simplificar a observação experimental nós vamos ver quando estivermos estudando soluções nós vamos ver que também a gente pode aplicar o mesmo conceito de idealidade de soluções na lei de Raul e também a gente vai perceber que essas interações intermoleculares interferem diretamente na solubilidade de um soluto então a temperatura dentro da teoria cinética dos gases é na verdade uma consequência da variação da energia cinética média de um sistema gasoso então nós vimos que na verdade nós temos um tratamento estatístico do comportamento de um gás e esse comportamento vai influenciar justamente em como que a partícula gasosa irá se comportar no sistema e como é que vai se comportar por conta da sua pressão e da temperatura que são quantidades estatísticas quer dizer que são quantidades que dependem da frequência da ação então quer dizer isso a pressão depende do número de choques efetivos da partícula do gás sobre o recipiente e também a temperatura depende de quanta energia essas partículas gasosas irão receber por aquecimento ou por resfriamento porém a teoria cinética ela tem uma certa limitação por conta que as velocidades da partícula do gás são mantidas iguais então nós temos o que? nós temos que a velocidade em três dimensões ela é idêntica e a gente sabe também que isso não é verdade quando nós temos aí na verdade não é Maxwell Boltzmann voltando então a expansão da teoria cinética dos gases por Boltzmann oxe estava certo ó gente não dei muita atenção as minhas ratas de hoje não é porque eu estou dormi tarde acordei cedo resolvendo alguns problemas e acabou que eu tomei lerdo mais lerdo do que o habitual então voltando nós estávamos falando sobre a teoria cinética dos gases que foi trazida por Maxwell Boltzmann no seu modelo estatístico expandido então a distribuição de Maxwell Boltzmann era um exemplo do que uma expansão da teoria cinética dos gases que mostrou muito mais realismo ao sistema gasoso do que a própria TCG agora considerando que as velocidades das partículas gasosas são diferentes entre si então nós temos diferentes energias cinéticas envolvidas sendo assim tendo diferentes energias nós temos de fato diferentes velocidades e para saber como que essas velocidades se distribuem nós utilizamos o gráfico gaussiano nós já vimos esse gráfico semana passada que nós temos uma caixa contendo um número de partículas e essas partículas viajam dentro desse recipiente utilizando aí suas próprias energias e essas energias são diferentes e o que mostra esse gráfico mostra justamente a frequência de velocidades quer dizer o número de partículas a aquela velocidade em função da mesma velocidade então nós temos esse gráfico de barras que mostra para a gente a frequência estatística dessas velocidades e se fizéssemos um fit quer dizer se nós colocássemos uma regressão não linear uma regressão que contemplasse todos os pontos dentro da frequência estatística nós teremos justamente o gráfico gaussiano certo? então aqui invocando os poderes de desenhista então a gaussiana percorreria justamente esse espaço aqui então o que a gaussiana diz para a gente? mostra então que essa gaussiana mostra como que as velocidades estão distribuídas quer dizer nós temos uma frequência muito grande em velocidades em torno de 1,3 ms quando nós vamos para o extremo velocidades em baixa partículas em baixa velocidade tendem a zero são muito poucas e partículas com velocidade muito altas tendem a infinito também tem uma frequência baixa ou zero como nós havíamos pedido quando nós lançamos os limites nos extremos mais infinitos ou tendendo a zero portanto sempre vai haver um valor médio que nós chamamos de velocidade mais provável haverá um valor mediano das quantidades das velocidades das partículas do gás no sistema e teremos também uma velocidade que já é conhecida a nossa que é a velocidade média quadrática a gente viu também que essas quantidades podem ser proporcionais entre si então eu não preciso saber todas as equações de cabeça então quando a gente analisa o gráfico de distribuição o que é que precisamos ter em mente primeiramente que a velocidade mais provável de partículas gasosas na distribuição de Max ou Boltzmann tem o que o valor de 2 o valor da velocidade mais provável é igual a raiz quadrada de 2RT sobre M então o que corresponde ao valor máximo da distribuição nós já sabemos a velocidade média quadrática 3RT sobre M e a velocidade mediana é igual a raiz quadrada de 8RT sobre Pi vezes M então a gente sabe que essa distância equivale a 1,22 e essa distância melhor dizendo vamos olhar direito né aqui equivale a 1,13 e aqui equivale a 1,22 em termos de distância então aqui é a velocidade mais provável aqui é a velocidade mediana e aqui é a velocidade RMS portanto a velocidade média quadrática sempre é mais distante em relação a velocidade mais provável e a velocidade mediana é sempre mais próxima em relação a velocidade mais provável eu sei que essas distâncias equivalem a 2,13 então basta eu calcular uma delas normalmente eu costumo utilizar somente a média quadrática porque é mais fácil de lembrar e daí eu sabendo dessas proporções eu calculo o restante das outras velocidades então vamos repetir aquele exercício um frasso contém 1 mol de gás nitrogênio a 100 Kelvin então calculo a velocidade média quadrática a velocidade mediana é a velocidade mais provável sabendo que a massa molar do nitrogênio é do gás nitrogênio já falando é 28 gramas por mol então vamos aqui colocar as quantidades deixa eu colocar mais para lá N é igual a 1 mol temperatura 100 Kelvin e a massa do gás é 28 gramas por mol então primeiramente vamos calcular de VNP aquela cidade mais provável então VNP é igual a raiz quadrada de 2RT dividido por M que é igual a quem? a esquadrada de 2 vezes como aqui não tem nada falando sobre a quantidade a utilizar eu sempre costumo utilizar o valor de 8,31 dividido por M aliás esqueci da temperatura então vezes 100 dividido por 28 e aí esse valor vai ser igual a 4 então 831 vezes 2 dividido por 28 mais a resposta 7,70 então 7,70 metros por segundo então eu sei que a velocidade mediana pela velocidade RMS que é a mais distante é igual a 1, ops errou errou que é a cidade mais provável quer dizer ela é a mais próxima né então é 1,13 portanto a velocidade mediana será 1,13 o valor da mais provável então veja que eu não precisei utilizar a equação da velocidade mediana então 1,13 vezes 7,70 é igual a 8,71 metros por segundo a mesma coisa quando a gente utiliza a velocidade média quadrática em relação a velocidade mais provável é igual a 1,22 que é a mais distante e aí o que é que nós temos a velocidade RMS é igual a 1,22 vezes a velocidade mais provável então a velocidade média quadrática é igual a 1,22 vezes 7,70 que é 8,62 metros por segundo então veja que eu não preciso saber necessariamente de todas as equações se vocês substituírem nós vimos na aula passada se não tiver igual é porque eu calculei errado então essas quantidades são proporcionais entre si aquela proporção que eu mostrei para vocês então a princípio você não precisa memorizar todas as equações mas se você lembra de uma eu costumo lembrar pela mais provável porque além de ser o valor máximo da distribuição da gaussiana é também a equação mais rápida e mais fácil de lembrar então é isso que a gente tem que fazer na distribuição de Max Augusto vocês têm alguma pergunta professor é uma dúvida matemática mesmo quando eu aprendi teoria cinética em física 2 eu vi distribuição só que quando chegava na parte das velocidades eu aprendi a calcular essa forma utilizando massa molar em quilograma por mol só que o senhor está usando em grama por mol tem alguma diferença? para fazer aqui uma correção alguém tinha falado sobre a sobre a coerência das unidades e de fato o questionamento tem muita razão se a gente perceber bem quando a gente trata sobre a cidade qualquer um deles por exemplo a cidade média quadrática a gente vê o que 3RT dividido porém eu estava a utilizar as unidades como grama por mol mas o correto mesmo é falar quilogramas por mol por que isso? porque nós temos dentro do sistema internacional o sistema MKS M metro K de quilo quilograma S segundo então unidade de comprimento metro unidade de massa quilo unidade de tempo segundo e se percebermos bem quando fizemos a análise dimensional da velocidade média quadrática o que a gente obtém é o que? dentro da raiz quadrada o valor de R Joule Kelvin por mol vezes Kelvin dividido por agora vamos colocar quilograma por mol mol vai embora com mol Kelvin vai embora com Kelvin e sobra a esquadrada de Joule por quilograma só que um Newton equivale a um melhor dizendo um Joule equivale a um Newton por metro que equivale a um quilograma por metro por segundo de ambos aos quadrados e ambos ao quadrado e aí quando a gente substitui a unidade de Joule dentro da expressão da unidade que a gente obtém nós temos de Joule em cima então quilograma metro segundo todos ao quadrado dividido por quilograma e aí quilograma vai embora com quilograma e sobra a esquadrada de metro quadrado por segundo ao quadrado e aí sobra quem? metro por segundo então de fato é preciso colocar a unidade em quilogramas por mol na hora de fazer um cálculo das velocidades né dentro do SI tá bom? então agradeço a aluna que fez a intervenção e continue aí com o vídeo tchau